Pedro, é um prazer estar aqui na coletiva de imprensa dessa, que é a principal feira do setor supermercadista do mundo, Congresso e Expo. Isso mostra a pujância desse segmento no Brasil. Olha, sem dúvida, eu estou muito feliz que os números, apesar de preliminares, estão me surpreendendo muito. Nós já estamos com 5% a mais de inscrições, no Congresso 10% a mais, nós vendemos 5% a mais em metros quadrados. Quer dizer, o tema é atualizadíssimo, atual, como a gente acabou de falar. E apesar de ser o empoderamento já vem de tempos do consumidor, mas ele é o tema da moda agora. Eu acho que a APAS tem aí a sua responsabilidade de trazer um tema tão importante para o consumidor e para nós empresários também. Eu costumo falar que o brasileiro, o supermercado faz parte do DNA e do dia a dia de nós brasileiros. Olha, todos os dias nós estamos lá nas nossas lojas recebendo os consumidores e esses consumidores empoderados, cabe a nós darmos uma experiência de compra. E isso nós da APAS e nós supermercadistas estamos fazendo a lição de casa para que cada vez mais nós buscamos produtividade e dar um atendimento à altura do que o consumidor merece. Pedro, é sempre um prazer falar com você, principalmente aqui na coletiva de imprensa, na abertura da APAS. A gente volta após mais uns dias de realização do evento para falar com o Pedro novamente. Será um prazer. Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Ministro Delfim Neto, o Brasil volta a crescer? Eu creio que sim. Lentamente, mas positivamente. Qual foi o seu sentimento de falar aqui para o setor supermercadista, um dos setores mais importantes da economia do nosso país? Ah, recebi um banho de otimismo, de disposição, de luta, de capacidade de recomeçar. Foi muito boa reunião. Qual a principal necessidade da aprovação de todas as medidas que estão sendo passadas na Câmara e no Senado? Elas são necessárias, ainda que não sejam suficientes. Se elas não forem aprovadas, o Brasil não vai progredir. Bom, telespectadores do Expo Center Note é o palco da realização da APAS, a feira que tem mais importância no setor supermercadista do Brasil e do mundo. E a Gabriela Balgatti aqui, o Paulo Ventura, que recebe esse evento, um dos eventos inspiradores aqui do nosso mercado de feiras e eventos. Verdade, Otávio. Comprova a pujança aí no seu 33º ano, desculpa, 23º conosco. E pujante, a montagem foi intensa, estão ocupando todos os pavilhões do Expo. Realmente comprova aí uma retomada e um ânimo a mais na economia. Paulo, muito trabalho junto à organização da APAS? Ah, bastante. Mas o pessoal é craque, né? Acho que a equipe da Promovisão, Romano, Juliana, fazem a diferença também na montagem e a gente está aí, né? Somos aí, estamos no 23º edição da APAS, aqui conosco no Expo Center Note, cada vez mais ocupando todos os espaços. E, enfim, muito felizes em recebê-los novamente e mostrando que o Brasil é um país que está certo, já deu certo e vai dar certo sempre. Basta a gente realmente arregaçar as mangas e trabalhar que as coisas acontecem. Gabriela Baumgart e Paulo Ventura, aqui do Expo Center Note. A gente continua. O Expo Center Note. O Expo Center Note. O Expo Center Note. A gente continua. Obrigado.